Mas se bem que se eu fosse o Álvaro, eu não estaria tão tranquilo, não, sabe? O que você quer dizer com isso? Nada, nada, meu bem. Você sabe como é. O Álvaro está sempre na corda bamba, não é? Você está me escondendo alguma coisa, Barreto? Mas que ideia, meu amor? Nem sobre o Luiz Fernando? O quê? Barreto. Você teria coragem de fazer alguma coisa para atrapalhar a vida do Luiz Fernando? Mas de onde é que você tirou essa ideia? Diga a verdade, Barreto. Mas claro que não. Eu até ofereci emprego a ele. Fora do Rio. Era o que eu tinha, mas ele recusou, não é? Eu estou tentando fazer um esforço para acreditar em você. Mas a truque do que eu faria uma coisa dessas, meu bem? Eu não sei. Eu estive pensando e perguntando. Você esteve conversando com seu pai, não é? É, eu estive. Ele veio aqui me visitar. Eu sabia. Não, mas nós não falamos sobre isso. Falou com quem, então? Com a Glória. Ela esteve aqui? Esteve. Essa mulher já está começando a passar dos limites. Mas você concorda que o Luiz Fernando está recebendo um não atrás do outro, não concorda? Sim, mas daí me acusar que eu sou responsável por essa situação vai uma grande diferença, não é? Em princípio, eu acho que sim. Querida, não teria sentido eu oferecer emprego de um lado e impedi-lo de trabalhar do outro. Você não acha? É, eu acho que não tem. Você precisa deixar de dar ouvidos a certas pessoas. É que ela foi muito veimente. É, é muito próprio dela. Ah, está tudo bem. Eu aposto como essa não foi a única acusação que ela me fez. Não, na verdade não foi mesmo. Ah, eu sabia. Ela me falou de um tal bilhete. Bilhete? É, um bilhete ameaçador que ela recebeu. Não faço a menor ideia. Ela jura que foi você que mandou. Eu? Mas será possível, meu Deus do céu? Ah, esquece, Barreza. Ela estava muito nervosa com alguma coisa. Não, não, não. Não é nervosa, não. Eu conheço muito bem a Gloria. Você vem dormir? Daqui um pouco, pode ir. Boa noite. Boa noite. Se você está pensando em se intrometer na minha vida, minha cara Gloria, vai se arrepender amargamente. Não é uma questão de medo, não, meu chapa. Eu vou te explicar o que é. É cada um com a sua turma. Tá bom? É. A não ser que você esteja assim, é, perdedão no mundo, né, bacana. Quer parar de brincar com o morrido? Ritinha, não tem um tanque na sua casa, não? Calma, não precisa ficar nervoso, não. Quero ver ninguém alterado aqui por minha causa. É... Um pouco... É... Folgado demais esse sujeitinho, né? É, muito metido. Melhor a gente ir embora, que eu não vou. Ritinha, você vai direto pra casa, tá bom? E se eu não quiser ir pra casa? Ô, Ritinha, o que é que te deu, hein? Nada. Oi? Oi, Ritinha. Oi, Ritinha. Opa! É, bom... Se não fosse lá o... O que que é o oligueto? O que que é o oligueto? É? Estão falando mal dele, é? Eu, psss, 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 psss. Calma. Calma com esse negócio de oligueto. Pensa em mim. Ninguém tá falando mal dele, não. Deixa, canguru. Ô, Ursina, o problema é o amigo do Murilo. O metido a galã. O... Como é que é? Moscão? É, é mosquetão. Ele é moscão mesmo, ah. Se for pra ir pra casa, eu prefiro ir sozinha. É, Ritinha, o que que é, hein? O que que houve, hein, Ritinha? Nada, mocinha, nada. Vai, vambora. Se não fosse porque eu tô esperando alguém, eu até que ia, sabe? Se alguém é o oligueto, é bom você tirar o seu cavalinho da chuva, viu, Luia? Problema meu. Vão embora, vamo, vamo, vamo embora. Vão embora, vamo, 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 vamo.